E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o meu nome, galera. Seguinte, estou aqui em mais de um Dragon Block e hoje estou aqui em um Drops, galera. Que é meio que um episódio bônus pra vocês aí. Porque, Bruno, seguinte, mano. Eu tô sentindo que eu tô ficando meio pra trás por causa da minha forma mística que eu usei pra pegar ela aqui, né? E tipo, ela tá sendo bem útil, mas estão falando que ela não vai durar muito tempo, que ela vai desaparecer daqui a um tempinho. Então eu vou meio que utilizar ela até o máximo e eu tô meio que upando na saga, tipo no vídeo da Aline, no seu vídeo, no vídeo do Felipe também que eu participei. Tô upando no vídeo de todo mundo que eu tô participando, eu tô fazendo minha saga. E, mano, eu tô aqui na saga Madin já. Cadê, ó? É, aqui, ó. Saga Madin. E eu já tô com 5 milhões de TP. Eu preciso de 7 milhões pra fazer o que eu quero. E, mano, seguinte, Bruno, já vou vir até aqui, ó. Calma, era aqui, que era o lugar que eu tinha feito, ó, pra enfrentar um NPC. Só que eles tão bugados aqui, ó. Ó Madin aqui. E, Bruno? O que foi? Ó, eu tô enfrentando aqui o Madin, mas você tá em qual parte da missão? Aqui, ó, pronto. Eu tô no C19, eu acho. C19? Ah, só no Android 19? Aham. Tá, então vai fazendo aí, mano, porque, tipo, essa missão sua, por mais que você tenha na saga Android, você tá bastantezinho até pra trás, viu, Bruno? Então, ó... É, eu não fiz tanta missão assim. Então, vale a pena você fazer porque a missão tá dando bastante TP, Bruno. Eu, por exemplo, cheguei a 5 milhões fazendo metade da saga Ambu, não, metade da saga Madin. Isso é muita coisa. É, eu tô, mano, 5 milhões, metade da saga. Nem foi ela toda, e eu nem sei se eu tô lutando contra o último agora. Mas já tem muito mais saga do que essa aqui. E eu quero ver como é que isso aqui vai acontecer, né, mano? Ó, derrotei mais de um Madin aqui. Deixa eu ver. Tá, agora é o Madin Gohan que eu tenho que enfrentar. Tô com 5 milhões de 559 mil. Vamos lá, agora o Madin Gohan. Cadê o Madin Gohan? Deixa eu deixar aqui, ó. Tô fazendo aqui, Bruna. Tô fazendo a saga, beleza. Vai procurando aí, tem um perto da nossa casa que eu sei. Deixa eu ver, o Madin Gohan deve tá aqui em cima. Não. Ah, ele tá aqui embaixo. Ah, ele tá aqui, ó. Tá aí. Mano, Bruno, pior que a saga Madin tá bem de boa, mano, por enquanto. Cadê, ó? Eu vou tentar upar aqui, que eu preciso de 7 milhões de TP, Bruno. Ou seja, falta 1 milhão e 500 mil pra eu conseguir o que eu quero. Agora, pra gente não saber o que eu quero. Sabe? Na verdade, ela sabe, porque deve tá no título, né? Então, ó. Mano, sinceramente, Bruno. Acho que se eu conseguir isso aqui, eu vou dar uma boa upada aqui no meu nível. E depois aí eu vou começar a tentar correr atrás do Kaioken, porque eu tô vendo que vai me ajudar bastante. E depois disso, eu vou começar a upar Potential Lock, depois do meu status, pra ver se eu fico cada vez mais forte e mais rápido, né, mano? Porque eu tô vendo que a saga daqui a pouco vai dificultar, porque o Madin não me arranca nada, nada de dano. Tipo, ele me arranca 100 de dano e eu tenho 30 mil. Então, tipo, meio que não vai mudar nada. É, então você tá bem mais forte que ele, obviamente. É, tipo, ele me arranca 100 e eu tenho 30 mil e, tipo, ele não me dá nada. Mas eu também demoro pra bater nele, eu demoro. Mas, tipo, é bem mais rápido do que ele em mim. Boa. Deixa eu ver aqui. E agora eu tô com 6 milhões de TP. Agora tem que trocar o Madin Gotenks. Deixa eu ver aqui o Madin Gotenks. Mano, deixa eu ir pra um outro lugarzinho aqui, porque esse lugar que eu tô não é tão bom assim quanto eu esperava. E, Bruno, você comprou Fly, né, mano? Você realmente comprou Fly, mano? Mas foi por um bom motivo. Qual seria um bom motivo pra comprar Fly, mano? Manda uma cantada. Kaioken, Godform, Potential Lock, Ultra Instinto. Tanta coisa pra você focar primeiro que tu vai lá e compra um Fly. Mano, eu tive que mandar uma cantada, desculpa. É, a cantada funcionou pelo menos, que é pior que eu lembro, não. Lógico que funcionou. Vai lá no meu vídeo e vê. Funcionou. Eu quero ver, então. Eu quero que a galera comente também se deu certo. Porque, mano, eu tô achando que não deu muito certo, não, mano. Óbvio que deu. Ó, ô, Bruno, se eu sei de uma coisa, eu tenho que saga agora. Porque eu já tô quase acabando o Madin, mano. Eu tô procurando um binhão de planície aqui. Mano, tinha um perto da nossa casa, aí você sabe, né? Não. Vou voltar aí. O Spawn, basicamente, é uma planície. Eu tava em Extreme Hills ali. Então, perto do Spawn, é uma planície, cara. Vou voltar lá. Calma aí. Eu vou derrotar o Madin agora, eu acho. Cadê? Mano, esse Madin demora muito pra ir embora, Bruno. Olha isso, velho. Ele tem muita resistência. Tá dando bastante dano nele? Não sei, não dá pra ver. Eu não tô com o Scaltern em Kicense. É verdade, né? Tá faltando um Kicense pra gente. É, que Scaltern é uma boa pra gente pegar também. Aí derrotei ele. Deixa eu ver. Se eu não ganhar um milhão de TP, eu vou ficar meio bravo. Em 500 mil. Tá, é meio válido. Agora tem que derrotar o Super Madin. Tá, esse aqui já dá um daninho considerável. Mas ainda assim é fraco. Vamos ver. Tá bom. Esse aqui já me tirou uns... 3 mil de vida quando ele lança um ataque de Ki. Mas eu tenho 30 mil. Então... É. Tanto faz. Eu consigo derrotar ele bem de boa. Mano, será que com a minha transformação mística eu consigo chegar até que forma, velho? Que tipo... Que parte da saga? É isso que eu tô querendo saber. Mano, eu acho que você consegue... Mano, acho que você consegue completar, Breno. Eu tô confiante. Completar? Eu acho que não, hein? Essa saga aqui é bem grande, Bruno. Não chega até a Madin, não. É bem, bem grande. Eu estou confiante em você, Breno. Não sei, Bruno. Porque esse aqui vai até o Torneio do Poder. Tem negócio de... De anjos também. Não é simplesmente Madin Buu. Madin Buu já tá me tirando bastante vida, cara. Eu consigo lutar contra ele, mas ele já tira bastante vida. Mano, eu só sei que eu tô complicado aqui de encontrar esse biome de planície. Então. Olha, eu sei que você tá na saga Android, né? Aham. Então daqui a pouco você não vai precisar mais do biome de planície. Esse que eu... Chato. Você tá procurando ele fazer uma ou duas missões e acabou. Vamos ver. Caraca, mas o Super Buu demora muito pra morrer, mano. Não tô botando fé nisso. Olha isso. Caraca, ele demora muito. Ele é muito forte, Bruno. É mesmo? Ele é, mano. Ele demora muito, muito pra morrer. Se eu não tivesse comido carne, ele já teria me levado, já. Calma. Vamos ver. Ah, mas eu também sou um dos mais fracos do nosso time, né? Eu sou, tipo, mais estrategista, mas eu sou mais fraco por enquanto porque eu foquei em outras coisas. Calma aí, deixa eu comer. Nossa, eu fiquei com zero agora, Bruno. Você não tá entendendo. Zero? É, eu fiquei com zero de vida agora. Ah, zero de novo. Calma. Ô, Breno, sabe o que eu tô percebendo? Hã? Porque quando eu uso o Kaioken Super Saiyan 4, mano, eu fico, tipo, muito forte. Sério? Tipo, muito forte. Boa. Ah, porque também o Kaioken Super Saiyan 4, né? Porque eu não sei nem o que eu duvidei disso. Eu tô com 13 mil de STR, mano. Galera, meu Minecraft meio que bugou aqui, crashou, mas eu voltei aqui e o Majin Buu sumiu. E, mano, eu quase fui embora pra ele, Bruno. Mano, sério, eu não tô botando fé. Ele é muito, muito forte e você falando que eu ia completar a saga. Você vê como é o negócio. Ô, Breno, eu tava errado, mas uma coisa tava certa. Eu estou com 7 milhões de TP nesse exato momento, graças às sagas que eu fiz no seu vídeo. Então, eu tô com 6 milhões de 500 ainda, mas o que eu vou fazer? Eu vou upar aqui, ó, o Super Form. Aí, eu ainda tenho que conseguir mais 500 mil. Ah, você me deu uma capa. A minha quebrou, inclusive. Falta 500 mil de TP, Bruno. O problema é que não dá pra eu conseguir 500 mil de TP porque eu não tenho mais de o meu... Minha transformação. Ela realmente acabou. Então, é por isso que agora eu virei Super Saiyan 3. Ó, tô com o Super Saiyan 3 agora, né? E, mano, deixa eu ver. Minha força é a mesma coisa da última forma, só que a última forma eu gastava aqui. Essa aqui gasta. E eu preciso de 500 mil de TP, Bruno. Agora, eu não sei como é que eu vou fazer, cara. Preciso de 500 mil de TP. É. Faz Concentration. Concentration? Mas vai demorar pra caramba. O Concentration foi nerfado. Não foi, não. Foi sim, ó. Quer ver, ó? Tá dando menos. O limite agora tá menos também. Ah, o meu foi rapidinho. Então, ele tá menos agora. Ainda que... Ainda que 500 mil não é coisa tão simples de pegar no Concentration, Bruno. É, isso você tem razão. Então, precisa de uma outra forma. Aqui, ó. Já juntei mil. Só nesse tempinho aqui. Então, mas eu vou pensar em uma outra coisa. Já sei. Vamos lá pra aquele treinamentozinho lá que a gente fez. Porque me falaram que ele tá meio que melhorado agora. Falaram que ele meio que foi bufado. Então, vamos treinar um pouquinho. Porque eu acho que vai ser bom pra eu ganhar um pouco mais de TP. Ah, lá na nossa base? Aquele lá que você fez? É, da sala de gravidade. Me falaram que ele tá melhor. Então, vamos lá treinar pra ver como é que fica. Então, galera. Treinamos aqui por um tempinho. E, galera. Seguinte. Dá pra parar de me bater? Já acabou o treinamento, cara. É, foi mal. Deixa eu sair daqui. Update. E... Tá, saí. Ih, mano. Acho que eu já consegui os 500 mil de TP. Vamos ver. E eu tô com... 5 milhões e 85 mil. Boa. Tá bom. Agora eu posso parar o Superform no set. E agora eu posso ver aqui o que eu queria, Bruno. Que é o seguinte. Eu tenho que torcer pra ainda tá meio de noite. Tá, ainda tá meio de noite. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar pra lua. Vamos ver. Eu tenho que virar o Zaru. Tá, não tô virando o Zaru por enquanto. Desabilita essa forma. Desabilitei. Vamos ver. Eu não tô conseguindo. A lua tá ali, não tá? Não, ó. Só fica olhando pro céu. Tipo, não faz nada. Sem nenhuma forma. Sem apertar R. Sem nada. Então. Aí, ó. Ó. Virei o macacão branco. Vai virar agora. Acho que o dourado, né? É agora. Vai virar o Super Saiyajin. 4, mano. E, mano, deixa eu ver aqui, ó. Tô com 6 mil. Tô com 1 mil a mais do que eu tava antes. E, mano, deixa eu ver o negócio. Tira a roupa, hein. Caraca. Ó. Mano. É o Super Saiyajin 5, praticamente. Calma. Olha isso. Parece mesmo. Eu sou praticamente Super Saiyajin 5, mano. Tá igualzinho o Super Saiyajin 5. Aham. Nossa, que louco, mano. Olha. Mano, eu tô basicamente o Super Saiyajin 5 no Dragon Block Guerra 2, mano. Isso é muito irado. Mano. Eu não vou nem arriscar enfrentar uma jimbo agora, porque eu acho que ainda não dá. Mas... Aham, fala. Enquanto você é Super Saiyajin 5, eu sou Super Saiyajin 15. Olha aí, eu tô amarelão. Eu sou Super Saiyajin 1, eu sou o 5, você quer dizer, né? Mano, é o seguinte, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui, porque já deu um tempinho legal de vídeo. E eu já fiz tudo o que eu queria fazer. Agora eu tô com o Super Saiyajin 4. Acho que eu já não tô tão atrás assim. E, mano, isso aqui parece muito 5. Então, comenta aí o que você achou. Isso aqui realmente parece 5 ou não, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço aí e até o próximo vídeo. E fui!